você falou da Michele como uma líder desse movimento eu diria até que por enquanto eu não colocaria a Michele nesse lugar de liderança ainda eu acho que a Michele está começando a dar o seu bom solo a construir esse espaço, acho que ela já tem noção do peso que ela tem sobretudo em meio ao eleitorado feminino mas eu não colocaria ela nesse lugar ainda de liderança nesse segmento mas gradativamente, quanto mais ela se expõe, mais ela vai e eu acho que tem um pouco isso também uma da Ísia, eu acho que uma peculiaridade da Michele nesse movimento aí com essa relação com o Rogério é que ela não arroga para si esse lugar de liderança, de destaque está exatamente ela se apresentar como uma mulher comum, ela é uma mulher comum ela é mãe, ela é madruna de casa ela é uma esposa ela é uma esposa fiel uma esposa modelo uma esposa ali pelos princípios cristãos, pelos princípios e acho que é nessa nessa estratégia vamos colocar aqui nesse lugar nessa estratégia desse lugar comum de uma mulher simples de uma mulher de família que está à força da sua capacidade eleitoral eu acho que tende certamente tende eu acho que isso é é visível não sei precisar de muita pesquisa ainda para aferir mas a gente vê que essa capacidade de agressão de agregar que ela tem nesse segmento ele é muito poderoso interessante aí você falando que não a ver para quem não sabe o Ronilso ele também além de de pesquisador nessa área ele é pastor e ele é teólogo o que é muito interessante para poder falar com propriedade desse ponto de vista religioso nesse caso quando você diz que ela não é uma líder mas ela o que muitos já falaram Ronilso eu acho que até você mesmo o quanto ela tem esse discurso próximo das pessoas você falou agora uma mulher uma mulher normal uma mulher comum uma mulher entre tantas outras brasileiras e eles aproveitam isso em Michele esse potencial quando o Ciro Nogueira fala que o potencial é grande você também enxerga isso Ronilso quer dizer essa pesquisa é uma pesquisa interna como a gente já falou é uma pesquisa interna de um partido é preciso sempre trazer esse recorte no entanto mostra um número que não dá para se descartar e é importante observar para ele e o Ciro o senador ele diz que há um potencial grande de crescimento você também enxerga isso porque ela está percorrendo o Brasil e está percorrendo as igrejas principalmente as igrejas evangélicas é onde ela está e se reunindo com muitas mulheres qual é essa força que ainda tem a crescer a sua análise isso aí sem dúvida que ela tem um potencial de crescimento eu acho que para quem acompanha os estudos sobre religião e essas estruturas políticas religiosas que acionam a religião politicamente acho que faz tempo que quem olha para isso de uma maneira mais micro cotidianamente já voltou seus olhos para a Michelle com esse potencial com esse potencial da Michelle desde a gestão do Bolsonaro quer dizer a Michelle foi durante muito tempo aquela a pessoa que atestava a fidelidade de Bolsonaro com relação ao culto evangélico ela sempre colocou isso para as pessoas que os evangélicos para as pessoas que são crentes de Deus não olharem para Bolsonaro que ele era um homem falho tinha muitos defeitos como se ela não tivesse o que ela tem mas como um homem com muitos defeitos muitas imperfeições com muitas suas falas muito explosivas mas para olhar para ela porque ela assumia esse lugar da mulher de oração que cobria uma expressão que a gente usa que cobria Bolsonaro de oração que estava sempre orando com o Bolsonaro então ela sempre tinha essa comunicação esse potencial é um potencial enorme inclusive porque a Michelle ela sempre se colocou nesse lugar de quem não precisa fazer essa essa leitura política a partir da religião a fala da Michelle ela sempre foi muito religiosa a Michelle joga para o universo a questão política ela é uma leitura muito espiritualizada do bem do mal do confronto do embate de que por detrás de toda essa trama contra o governo Bolsonaro da perseguição contra seu marido está uma batalha espiritual que se materializa uma guerra cultural muito forte então ela sempre o que é o discurso da Paulista todo mundo faz aquele frente entre a política e a questão religiosa e ela só fala religiosamente quase que numa espécie de dialeto que quem está fora do universo do evangelho quase não consegue entender o resultado todo mundo lembra aquele resultado da decisão da escolha do Mendonça com o STF quando ela faz toda aquela performance que tem que estar ou se eu muitas críticas vão varia da esquerda que acabou sendo um tiro no pé para a própria esquerda porque mexia com algo que era muito emblemático muito importante para o campo energético e tal então ela sempre ela sempre priorizou sempre priorizou esse linguajar esse ela se comunica com ele nos últimos meses né a liga das emissões ela fez uma grande poder pelo Brasil com a Damares a gente lembra disso todo dia de assim de Anão a Michelle estava em uma igreja diferente da Pó da Damares ela teve de sair do norte do nordeste onde ela estava para poder tentar fazer uma mediação de conflito ali no caso com as jovens venezuelanas para conversar com elas e tudo mais então ela acumulou esse capital político ela foi construindo né ela foi construindo isso agora ela tem de transformar politicamente mas esse potencial ele é gigantesco se ela entra na jogada ela se torna uma adversária muito insinutante bom 11 horas e 7 minutos a gente dá sequência fala Josias pode falar muito rapidinho se você me permite os evangélicos a gente tem que lembrar respondem por 30% do eleitorado brasileiro né e um dos erros mais triviais na análise política é tratar esse segmento como algo homogêneo não é homogêneo né mas num ponto parece inquestionável que o Lula tem muita dificuldade de entrar nesse segmento e é curioso que existe essa dificuldade porque o Lula é conhecido como um personagem que tem sensibilidade social fez muitas apostas em programas sociais recriou agora reconstruiu programas sociais que deram a ele uma popularidade muito grande um êxito em governos anteriores né a despeito disso um pedaço do segmento evangélico é muito refratário ao Lula isso se dá por conta de uma disseminação neste segmento da visão segundo a qual o PT e o Lula não lidam adequadamente na visão religiosa com a pauta de costumes aborto o ajuste na política de drogas casamento homoafetivo há hoje uma ideologização muito grande da educação as pessoas não querem enviar o seu filho para uma escola que tenha uma ideologia de esquerda que se distancie de uma pauta uma pauta que seria que é mais vista como normal numa escola então o PT a esquerda tem dificuldade de lidar com esses temas e tendo dificuldade foge dos temas em vez de enfrentá-los então o discurso da Michele navega nesta fragilidade da esquerda ela ocupa um espaço que está vazio ela ganha essa briga ela e o pedaço mais conservador da política brasileira ganha essa briga do Lula do PT o WO que a esquerda está abrindo mão de discutir esses temas com a seriedade que eles deveriam ser discutidos agora então parece como não é um segmento homogêneo a gente não pode dizer que a Michele vai ter todos os votos de evangélicos caso ela seja candidata à presidência mas parece claro que neste nicho do eleitorado tem muita chance de prevalecer uma alternativa mais conservadora do que a alternativa representada por uma proposta de reeleição do Lula por exemplo então o Lula está perdendo terreno nesse segmento porque ainda não encontrou uma forma de discutir temas que os evangelhos consideram muito caros esses temas vinculados a essa pauta de costumes de costumes de costumes Obrigado.